Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal, eu sou a Francine e eu sou a Paula, a Bá. Mais uma vez eu trouxe a minha amiga Paula aqui pra fazer uma brincadeira comigo, que hoje nós vamos fazer, e não vai ter perdedor, porque sempre que a gente brinca, tá, vai ter perdedor, mas não vai ter... Não vai ter perdedor porque eu tô cansada de perder esse canal. No caso vai ter perdedor, mas não vai ter... Castigo. Castigo, exatamente. Porque o próximo castigo... Não, outro vídeo. Foguinhos consumindo aí. Hoje a brincadeira, se vocês nunca viram, é leitura labial, né? Sim. Que uma pessoa vai ficar de fone e a outra vai falando coisas, e quem acertar mais frases... Já tô nervosa. ...vai ganhar. Vamos dar três chances. Três chances pra cada frase, pra pessoa acertar. Tá bom. A Paula vai começar usando o fone e eu vou... Ela vai ouvir uma música bem alta, o que não vai deixar ela ouvir o que eu vou estar falando. E vai ser bem engraçado. Eu só queria deixar claro que o KitKat me patrocina... Opa, querida. Você vai colocar isso no vídeo, que eu até sei, né? Merda. Vai, pera, deixa eu colocar a música. Deixa eu aumentar. Não, vai começar a música, você sabe o que você pode falar. Só me lembra uma coisa. Quê? Ó, a frase, galera, é assim, ó. O padre poupa capa tem, porque pouca capa compra. É trava-língua? Hã? Oi? Porque você falou tanto... Ó, o padre... O padre... Pouca capa. O padre... Pouca capa. Pouco... Capa... Capa... Não, capa. A capa... O padre... O padre... Pouco... Pouca capa. A capa... Tem... De... Não, tem... De... Tem... Tem, gente. É uma coisa tão fácil. Tem... Dele... Não, amiga. Tem... De... Tem... Tem... Isso! O padre... O padre... Pouca capa tem. Pouco a capa tem? Isso. Por quê? Porque... Pouca... Pouca capa... Capa compra. Compra. O padre... Pouca capa tem. O padre... Pouca capa tem. Porque pouca capa... Pronto, compra. Pouca! Tem que enfim. Pode outra? Gente, tá muito alto. Peraí. Tá... Tá muito alto, né? Tá. Dá pra ouvir, eu acho, daí, ó. Ana. Justin... Reina. Show. Inmaneça. A crise. 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 Gente, deixa eu avisar que tá muito alto. Ó, a frase dela é o seguinte. A crise tá tão grande que até a presidenta perdeu o emprego. A crise. A gripe. A crise. A crise. A crise. A crise. Tá tão grande. Isso tá tão crítica. Pera. Já vi que eu acho que eu vou me ferrar. Eu tô falando ó, por caramba, né? Peraí. Ai, ai. A crise. A gripe. A gripe. A crise tá tão... A crise tá tão... Grande. Grande. Que até... Que até... A presidenta. Alguém? A presidenta. A presidenta. A crise tá tão grande que até a presidenta perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Aê. Essa é fácil, gente. A frase que vai falar dela é bagre branco, branco, bra... Opa, querida. Até eu errei. Bagre branco, branco bagre. Ó. Bagre. Pare. Bagre. Bare. Bagre. Baque. Bagre. 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 Deixe-me ver. Branco. Bagre. Branco. Branco bagre. Branco bagre. Bagre branco. Bagre ba... Eu pensei que você fez isso. Eu devia ter pegado trabalhando com você também nessa escrota. 333. Fala aí pra mim. Ela tá falando isso porque eu tenho um pouco da língua presa. E aí é um pouco difícil de eu falar esse número que tem isso. Vai. Bagre branco, branco bagre. Bagre branco... Branco bagre. Ninguém vai errar hoje? Ninguém vai errar hoje? Só porque não tem castigo. É. Vou falar pra galera primeiro. A frase é o seguinte. Querido diário, hoje fui trouxa novamente. Ou seja, mais um dia normal. Querido diário. Hã? Querido diário. Querido? Querido o quê? Querido diário. Vigiário? Diário, querido diário. Querido diário, hoje, hoje, eu, eu, fui, vou, fui, fui, trouxa, querido diário, hoje eu fui, trouxa, broxa, 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 trouxa, querido diário, hoje eu fui, trouxa, é isso? Calma, mas eu não terminei. Tem outra, né? Tem outra, né? O resto tem outra frase. Novamente. Novamente. Nove? Novamente. Ah, novamente. Ou seja. Ou seja. Mais. Mais. Um dia. Um dia. Normal. Normal. Querido diário, hoje eu fui, trouxa. Novamente. Novamente. Ou seja. Ou seja, mais um dia normal. É isso? A frase vai ser o seguinte. Eu amo ser enfermeira em minha profissão. Eu. Eu amo. Amo a minha profissão. A minha profissão que é... Não, eu não amo, não. Que é. Que é. É. Ser. Ser. Enfermeira. Nas horas vagas no hospital. Eu amo a minha profissão, que é ser enfermeira nas horas vagas no hospital. Que é ser... Escrota. Enfermeira. Nas horas vagas no hospital. Eu amo a minha profissão. Com vermelho, gente. Eu amo. Vai continuar. As piadas internas, vocês já perceberam, né? Ai. Não vou falar isso. Já falou, querido. Eu amo a minha profissão, que é ser enfermeira no hospital. Nas horas vagas. No quê? Nas horas vagas. Não entendi. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Quê? Nas horas vagas. Fala mais abertamente. Ó, eu vou ter mais uma chance só, hein? Uma chance. Ó, eu amo a minha profissão, que é ser enfermeira nas horas vagas no hospital. Na não sei o que lá do hospital. Nas horas vagas. Eu não consigo, eu não entendi. A última profissão, que é ser enfermeira... Que é ser enfermeira... Nas horas vagas. Na? Nas horas vagas no hospital. No dia a dia do hospital? Não, amiga. Nas horas vagas. Nas horas vagas. No hospital. No hospital. Boa, enfermeirona! A frase que eu vou falar pra ela é o seguinte. Eu amo ser urso, mas amo mais ser leãozinho. Eu amo ser urso, mas amo mais ser leãozinho. Eu amo ser leãozinho, mas amo mais... Não, eu amo ser urso. Ah, tá. Eu amo mais urso... Não. Eu amo ser urso. Eu amo ser urso, mas amo mais... Mas amo mais leãozinho. Ser leãozinho. Ser leãozinho. Tá bom? Empatando? Empatando. Tá escrota demais. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de deixar seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Compartilhar com seus amigos. Divulgar no Snap. Em qualquer rede social que você tenha. Pra eles terem algo legal pra fazer no sábado. Que assistir nossos vídeos. E se você já é inscrito, faça isso. Se você não é, se inscreva. Compartilhe. Comente aí embaixo o que você achou. E... Fala mesmo! Ela vai me matar por essa frase. Mas tudo bem. E você tava olhando no meu celular? Não tava, cara. Bom... Hoje eu fui broxa. Eu juro, eu juro, gente. Porque eu li... Hoje eu fui broxa. Deixa eu mudar a música. Falta mais uma, né? É, Vini. Amiga. Mais uma, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou passar a brisa. Vocês querem ver? Passar a brisa não é passar isso aqui, não, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá... Tá... Detalhe que eu nem tô com fome, tô com a brisa, né? É tipo ragatanga. Tipo o sui. Tá bom? Já deu. Já deu. Acabou o vídeo? Tá tranquilo. 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 Tá tranquilo.